Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Elite Dimensions 3. Hoje na nossa aventura, hoje em um episódio, enfrentamos o Carlinhos, o mecânico aloprado lá. Ah, é um difícil, é uma batalha difícil, mas eu consegui. Agora vamos para o décimo andar. Espero que não seja... Tão complicado quanto o andar do Carlinhos lá, cara. Subsol, a caldeira lá foi... Nossa, fica demais com as... né, nível de água da minha praia, ó. Lívia de água sempre é uma coisa mais complicada mesmo. Imagina inventar algum. Décimo andar. É hora de contar uma história de terror. Ah, eu só não vou... Ah... Ah, ai! Ai, ai, era uma armadilha, era uma trap, era uma pilada, era uma pilada, era uma pilada. Então estamos em uma pirâmide, é uma pirâmide, é o que? A linha de Ah, você não vai fugir não. Nós estamos dentro de uma pirâmide? Ou seria... Ah, Egito, né? Muito tesouro, muito ouro. Nossa, eu estou aqui aspirando pó. É o pó da rabiola. Nossa, estamos no Egito Antigo agora. Estão visitando a pirâmide de isso aí. Ah, nossa. Ainda bem que eu estou aqui. Vem cá. Ah, se fosse o granão sem o nosso confetório. Oh, oh, yeah. Vamos lá. Sim, pare. Agora tem quatro de corações. Quatro continuos agora. E uma cobra. Eu consegui. Oh, oh. Oh, oh. Boa noite. 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 Essa areia está vindo da onde cara? Uma lâmpada? Ah, achei que ia vir um gênio, cara. Pelo menos eu poderia realizar meus tecidos aqui. Cá, achei que ia vir um gênio. Ah, achei que ia vir um gênio. Ah, achei que ia vir um gênio. Ah, achei que ia vir um gênio. Ok, ok, aqui tem alguma coisa. Ah, ok. Ok, ok, ok. 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 Agora é só fazer isso. Nossa, demorei muito, hein. Explorando aqui no lugar. Mario! Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. Luigi! Cadê você, porra? Não? Espero que isso daí seja alguma coisa. Tchau! Uau! Ok. Uau! 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 Ah, aranhinha! Ciraça! Uau! Ai! Ah, ok! Uau! 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 Oh... Oh... E... Oh... 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 Nossa... Oh... Oh... Ok... Sai do lugar, tem um negócio ali Veja, aquela porta ali Talvez você possa voltar à superfície Por ela Acho que eu vim para aquela porta, Luigi Ok Certo Teste 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 O que é isso? O que é isso? Eu tenho que fazer isso. Oh, sim! O sacófago tem que ir para o sacófago? Ok. Ela está aqui. O que é isso? Temos que ir para correr... Não pegamos o dano para chegar... Olha só! Temos que ir! Mais vamos fazer a parte! Eu não vou abrir. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É isso aqui, tá? Ah? 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Vamos sair daqui, parece que eu vou me acolidarizar Ah Ah, e agora? Ah, o que é isso aqui? Ah, 참! Oh! Ah, que é isso aqui? Ah, ae por Buddhist! Cleopatra, saud'dailo! E ai todo mundo agora coche... Hum? Hehehe Oh tá aqui o waifu Oh Fantasma Waifu fantasma, hein? Hum? É o fantasma da Cleoptera É, tá Hum? 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 Ha-ha-ha-ha-ha! Hum? 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 Wow! Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai... Oh! Deixa eu botar para o outro lado. ae corre, luisi, corre, luizi, corre ae, tomei ae Ah! Falei, falei, falei Falei, 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 falei Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, 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 ah ah... ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí E aí